É o Tom, Tom, Toretiful, 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 Toretiful. Ué, Eu tô crescendo Que tá falando contigo, Rapaz. O tal de dança O game sumiu, hein? Ei, Essa voz do Tom 97 aí É engraçada Demais, E aí, gurizada, bom dia Que merda é essa É, o Tom O Tom O Tom O Tom É, o Tom Essa voz de Tom O 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 Tom Fala galera Esse vídeo foi feito pelo Curé e Nick Do canal Pixel Void Então por favor Se vocês gostaram aí Desse funk Com uns memes aqui Que rolaram aí No Whatsapp Do grupo aqui da gente Por favor já deixa um like Comenta, se inscreve E por favor Passa lá no canal Pixel Void Que em breve Traremos umas animações Muito fodas Então Muito obrigado a todos Que assistiram E até o próximo vídeo Pessoal Valeu